Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar sobre o caso da Niantic, a produtora do jogo Pokémon GO, que está sendo acusada por uma ex-funcionária de política racista e sexista. Ela, como mulher, parece que ganhava menos do que outros homens em posição inferior e coisa e tal. Vamos entender esse assunto aqui, vamos tentar ver aqui o que tem nesse caso. É o que eu digo pra vocês, né? A gente não pode tomar partido nem da Niantic, nem da funcionária, porque a gente não tem as informações todas que estão lá no processo. O processo, certamente, é muito mais complexo do que o que está sendo dito aqui, né? Mas dá pra gente tirar algumas noções do que está acontecendo. Vamos entender isso? Essa notícia foi sugerida por agora empregado no Estadistão, ainda Ancap, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, a empresa que desenvolve o Pokémon GO, a chamada Niantic, o Pokémon GO não é o único jogo que ela desenvolve, ela tem vários projetos por aí, é uma empresa que está lá em São Francisco, lá no Vale do Silício, naquela região ali onde tem muitas empresas desse tipo, né? Enfim, ela, recentemente, ela teve uma demissão de 200 funcionários, fez uma grande demissão, demitiu um monte de gente. Essa pessoa, essa mulher, ela estava nesse grupo de 200 que foi demitido, e ela, então, processou a Niantic, por segundo ela está dizendo, ser um preconceito sexual sistêmico contra suas funcionárias. Uma cultura de clube de garotos no ambiente de trabalho e o costume de oferecer salários melhores para mulheres em... Não, peraí, acho que está errado o que está escrito aqui, né? O costume de oferecer salários melhores para mulheres em comparação com o salário oferecido para funcionários homens da empresa... Eu acho que o jornalista errou, devia ser menores, né? Oferecer salários menores para mulheres em comparação com o salário oferecido a funcionários homens da empresa, né? Porque se o salário das mulheres é melhor do que o dos homens, não tem porquê, né? Mas, enfim, deve ser isso. Então, ela está falando aqui que a The Verge, que é uma revista, ela está falando que o processo está sendo movido por uma ex-funcionária da Niantic que acusa a empresa de favoritismo em relação a funcionários homens, né? Desvalorizando o trabalho de mulheres, o que piora quando elas são negras. Então, não está falando aqui que a autora é negra. Então, ela está colocando também esse fator da raça, mas, aparentemente, ela é uma mulher, né? E ela diz aqui, ó... A ex-funcionária afirma ainda que os empregados que se mostram contra este comportamento da empresa são taxados de problema pela alta administração da Niantic. Não, ela está errada. Funcionários que começam a reclamar desse tipo de coisa são problema em qualquer empresa. Tem uma consciência do seguinte, quando você vai trabalhar numa empresa, o objetivo da pessoa que te contratou, do dono da empresa, é que você faça trabalhos ali, que você produza alguma coisa naquela empresa. Não é atender às suas necessidades. Às suas necessidades, você dá um jeito de atender de outra forma a elas, né? O caso ali é justamente o que a empresa espera dos funcionários, é que eles trabalhem de acordo com o que a empresa quer. Então, você pode concordar, você pode discordar. Se você discorda, você pede demissão e vai trabalhar em outro lugar, né? Mas se você está ali reclamando da situação, você é um funcionário problema. Isso não é só na Niantic. Isso é em qualquer empresa do Brasil. Qualquer pessoa que começa a reclamar de racismo sistêmico, misoginia, não sei o que lá, não sei o que lá. Você reclamar uma vez não é um problema, tá? Você ter uma... reclamar que você está passando por uma situação que você considera injusta, isso não é um problema geralmente. Agora, se você repetidamente traz esse assunto e se volta contra isso, como ela está falando aqui, empregados que se mostram contra esse comportamento, é, são um problema. São um problema em qualquer empresa, na verdade, né? Ela chamou de clube de garotos, onde os homens orientam e impulsionam as carreiras de outros homens, deixando as mulheres negras... Agora, fiquei na dúvida. Será que ela é mulher negra? Não sei. Enfim, de novo, a gente não tem as informações exatamente do que está acontecendo ali, né? Agora, o que eu posso dizer para vocês é que a área de programação de computadores realmente é uma área que tem muito mais homens do que mulheres, né? Eu não sei. É lógico, tem mulheres programadoras excelentes. A primeira grande programadora foi uma mulher lá da Apollo 11, né? Da época da missão Apollo, né? Mas a verdade é a seguinte, é uma área que atrai mais homens. Por quê? Porque é uma área tecnológica, né? Tipicamente, a gente vê essa diferenciação. Mulheres gostam mais de profissões com contato humano, que você tem contato humano, e homens gostam mais de profissões mais tecnológicas, mais mecânicas e coisa e tal. Então, assim, tipicamente, eu já trabalhei muito na minha vida inteira em equipe de desenvolvimento, e tipicamente é 96% homem e 4% mulher na equipe. Não porque as empresas não queiram contratar mulheres, ao contrário, elas querem contratar mulheres e coisa e tal, mas simplesmente não tem profissionais, mulheres interessadas em ir nessa área, né? No mesmo nível dos programadores homens, né? Então, se não é falta de capacidade, o que eu vejo é falta de interesse mesmo da maior parte das mulheres nessa área. Mas, enfim, de novo, eu estou falando de forma genérica. Não estou falando que é esse o caso lá na Niantic, que eu não sei qual é o caso lá na Niantic especificamente, né? Aqui, ó. Em um dos apontamentos da ex-funcionária, ela revela uma situação pessoal. Ela afirma que ganhava um salário anual de 70 mil dólares quando começou a trabalhar na Niantic em 2020. Algum tempo depois, ela foi promovida e passou a receber 84 mil dólares quando um colega homem de cargo inferior ao dela possuía um salário maior. Olha, de novo, eu não sei exatamente qual é a evidência que ela colocou aqui, mas pelo que eu sei da legislação brasileira e o que é comum lá nos Estados Unidos também é que, tipicamente, quando você faz esse tipo de comparação, é porque são áreas diferentes. Ela provavelmente trabalhava, não sei, estou supondo, ela trabalhava, sei lá, no RH da Niantic, né? E trabalhava como funcionária e depois virou gerente de RH. Foi promovida aqui quando ela falou aqui, né? Beleza. Agora, ela está comparando o salário dela com o salário do desenvolvedor, que, tipicamente, é um cara que recebe mais. Mesmo o desenvolvedor em início de carreira recebe mais do que gerente de RH. Isso é normal. Por quê? Porque gerente de RH você consegue contratar com muita facilidade. Desenvolvedor é difícil de contratar. Um bom desenvolvedor para você fazer a coisa é difícil de ter. Então, você acaba pagando mais para esse pessoal, né? Então, de novo, não sei se é esse o caso aqui que ela está reclamando, né? Lá no processo vai ter tudo muito mais detalhado e coisa e tal. Mas repara que, se for esse o caso aqui, não se trata de preconceito com o sexo. É uma questão puramente profissional. A área que ela atua é uma área diferente da área que o outro rapaz atua. Aqui no Brasil, eu poderia dizer que, com certeza, é isso. Porque se eles estivessem na mesma linha, né? Se estivessem cumprindo a mesma função, ela, por exemplo, fosse uma desenvolvedora que depois foi promovida gerente de desenvolvimento, mas tem um funcionário dela, um desenvolvedor que ganha mais do que ela, isso certamente daria margem ao paradigma da CLT, né? Ela poderia pedir equiparação ao paradigma e ganharia mais do que ele, ganharia uma multa enorme, né? Aliás, recentemente o Lula aprovou uma lei também fazendo isso. Só que a lei fala o que já se falava na CLT antes, né? Que você não pode ter distinção e coisa e tal. Enfim, então, com certeza, não é isso. O que deve ser, é, são carreiras diferentes dentro de uma mesma empresa. Embora seja uma empresa de desenvolvimento, você tem o pessoal que trabalha na contabilidade, tem o pessoal que trabalha no RH, tem o pessoal que trabalha, sei lá, fazendo faxina. Tem um monte de gente que trabalha na empresa e tem os desenvolvedores, que é o objetivo final da empresa, né? Tem os designers, no caso do Pokémon, o pessoal que faz designer 3D ali, deve ser muito valorizado também, né? E aí ela fala que esse desenvolvedor recebia supostamente 127 mil dólares anuais, enquanto ela era paga apenas 105 mil dólares, mesmo estando num cargo maior do que ele. Pois é, ela tá num cargo maior do que ele, mas não necessariamente na mesma linha de funcionalidade, né? Então, bom, de novo, não sei, pode ser que seja, né? O caso a gente não sabe aqui. Mas tipicamente o que eu falo, quando acontece esse tipo de coisa, é porque são linhas diferentes, e aí não tem sentido você comparar. Porque é o que eu falo, é muito mais fácil você contratar alguém para o RH do que contratar para o desenvolvimento. Não estou fazendo pouco do pessoal que faz RH, não ter uma equipe de RH é importante, é complicado, coisa e tal, também é uma área importante da empresa, mas a verdade é que se você for contratar gente para RH, você vai ver que tem muita facilidade de contratar gente de RH, e contratar programador é uma luta. Enfim, contratar bom programador, tá? Eu tô falando de bons profissionais nos dois casos, tá? O cara que quer que se diz programador, mas não sabe fazer porcaria nenhuma, aí é fácil contratar também, você acha um monte por aí. Além disso, ela ainda ressalta saber que estava recebendo a cerca de 10 mil a menos que a faixa salarial ideal para seu cargo em comparação com a remuneração de outros empregadores na Califórnia. Então repara aqui, repara só como é que ela entrega, né? Porque se era 10 mil a menos, e o cara que ela tava comparando era 127 mil anuais e o dela 105, então na verdade é porque não era na área salarial dela, né? Não era na área do cargo dela. Ela tá comparando ela, talvez como gerente de uma equipe, com um cara que não é gerente, mas que é numa área muito mais valorizada. Então não tem jeito, né? Enfim, e fizeram essa comparação aqui porque lá na Califórnia agora é obrigado a abrir os valores. Aliás, essa lei do Lula também obriga esse tipo de coisa. Não sei se passou isso no Congresso, mas enfim, vai ser uma dor de cabeça isso daí porque vai dar esse argumento. As pessoas vão entrar na justiça dizendo Ah, eu ganho menos do que a média da minha profissão. Amigo, se você que tá ganhando menos do que você acha que vale, é só pedir demissão e procurar então uma empresa que paga na média. Por que que você vai processar a empresa, né? Trabalha contrato voluntário. Você não quer, você não trabalha. Pede o boné e vai trabalhar em outro lugar. Enfim, aqui disse ainda que teve uma pesquisa que relatou que várias funcionárias estavam insatisfeitas com o ambiente sexista da companhia e coisa e tal. Pois é, né? E olha só, eles falam aqui que esse não é o primeiro caso de sexismo contra mulheres em grandes empresas. Cita outros casos aqui que já foram processados pela mesma forma. O que acontece nesses casos é o que a gente fala, né? Você tem uma propaganda do lado de fora de que não, que tem sexismo e não sei o que lá, não sei o que lá. E as pessoas acabam se imbuindo dessa ideia, né? Sendo que, poxa, tá insatisfeito, é só pedir demissão, você não é obrigado a trabalhar ali, ninguém é obrigado a trabalhar ali. E esse pessoal não percebe o quanto que eles acabam envenenando a carreira pra outras mulheres, né? Ou seja, daqui a um tempo que as empresas vão começar a perceber que, caramba, contratar mulher é complicado, né? Melhor deixar sem, né? Vamos fazer só o mesmo clube de bolinha aqui, só botar homem? Porque pelo menos você tem menos chance de ter esse tipo de reclamação. Nenhuma funcionária interna vai reclamar porque não tem nenhuma funcionária interna, né? Eu não sei não, mas não é impossível imaginar isso, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.